Música Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina. A repórter Amanda Branches tem as informações. As vagas ofertadas são para os ensinos fundamental e médio. Edmilson Lenardão é diretor do Colégio de Aplicação. Edmilson, quantas vagas estão sendo ofertadas? Nós temos para o ensino fundamental, nono ano, 10 vagas para o período vespertino. E para o ensino médio noturno são 30 vagas para o primeiro ano do ensino médio noturno, 10 vagas para o segundo ano do ensino noturno e 5 vagas para o terceiro ano do ensino médio noturno. Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa que tenha concluído o ano anterior, ele pode vir e procurar o colégio. Então as pessoas que chegarem primeiro ao colégio, nesse caso, terão direito às vagas. Como os interessados podem fazer as inscrições? Eles devem vir até a rua Piauí, 720, e procurar a secretaria da escola. Até quando que é possível fazer a matrícula? São vagas de demanda contínua, então a qualquer momento que as pessoas desejarem elas podem vir. Lembrando que assim que forem preenchidas, então nós encerramos as inscrições, as matrículas. As aulas começam quando? As aulas já começaram há 10 dias e as pessoas provavelmente estejam estudando em outra escola, elas podem ser transferidas para cá se desejarem, ou se houver mudança de cidade, de estado, elas também podem procurar a escola. Também da escola particular, se for o caso, podem vir e procurar a escola. Legenda Adriana Zanotto